Olá, meus queridos amigos, Brasil declara estado de emergência em 45 municípios devido a incêndios florestais. E talvez um e outro de vocês já percebeu que eu, de vez em quando, eu uso aquela camiseta que eu adoro tanto, que me faz ter uma certa ligação com o Brasil, né? E agora, então, ouvindo também através dos comentários de vocês, agradeço muito por sempre passarem também notícias do Brasil para nós. Nós, então, fomos atrás das notícias e vimos que aqui nos jornais da Alemanha, se a gente vai atrás e procura, eles escrevem, sim, a respeito, estão escrevendo como e onde tem esses grandes incêndios. Mais de 3 mil, eu vou citar agora um pedaço de um jornal, tá, gente? Que é de Veidt, o que é que ele escreveu agora, acho que hoje ou ontem. Mais de 3 mil incêndios florestais foram registrados no Brasil, em agosto, mais do que nos últimos 26 anos. É assim, declarado estado de emergência em 45 municípios, os agricultores temem pela sua colheita. Apesar da seca, muitos incêndios não são de origem natural. Então, vocês veem novamente, quem sofre mais é novamente o agricultor. Quando dá chuva de granizo, tá, quando dá seca, quando dá inundação, tá, quando dá incêndio, quem é que sofre, gente? Sempre aquele que tenta fazer de tudo para trazer a comida na nossa mesa. E por isso nós devemos ter muito, muito respeito a essas pessoas. Nunca esquecem disso da gente. Incêndios graves estão azulando o sudeste do Brasil. O governo do estado de São Paulo declarou estado de emergência em 45 municípios. Talvez agora já sejam mais. Eu conto com a sua participação em comentar debaixo desse vídeo para, então, a gente ganhar mais informações da atual situação. Um total de mais de 15 mil serviços de emergência voluntários e, em tempo integral, combateram as chamas. Anunciou o governo. Quatro aeronaves militares foram inicialmente enviadas para combater as chamas e monitorar as áreas afetadas, disse no domingo o ministro do Desenvolvimento Regional, Valdés Goiz. Mais de 40 cidades do estado estão no nível mais alto de alerta para incêndios florestais. Duas pessoas foram presas por incêndio criminoso. Agora, minha pergunta é a você, gente. Por que existem? É época de fogo, né? A gente sabe que muitas vezes acontecem muitos incêndios nessa época. Mas eu me pergunto. Quantos desses incêndios, na verdade, realmente são naturais? E quantos são criminosos? E por que esse pessoal faz isso? Por que eles queimam de propósito terras? Talvez você possa me escrever por que você acha que isso acontece. Se é porque é uma máfia ou se são apenas alguns doidões, doidões? Enfim, a cidade de Ribeirão Preto, no interior do estado, foi particularmente afetada pelos incêndios. 700 mil pessoas vivem lá. Alguns deles já tiveram que deixar as suas casas. Isso se chama evacuação, né, gente? De acordo com relatos da mídia, uma fumaça espessa se espalhava por grande parte da região. As autoridades aconselharam as pessoas com problemas respiratórios a ficarem em casa e fecharem as janelas. Vídeos postados online mostram Ribeirão Preto em volta na escuridão por uma espesa camada de fumaça no sábado. Talvez vocês viram esses vídeos. Provavelmente vocês devem conhecer. Por isso, eu também não preciso colocar no nosso canal no Telegram, né? É apocalíptico. Muito vento, muita fumaça. Não se consegue ver a cidade no pleno dia, às cinco horas da tarde. Segundo, autoridades, dois operários de uma fábrica em Urupês, no norte do estado, morreram na sexta-feira enquanto combatiam as chamas. Sempre tem as pessoas que fazem de tudo para esses horríveis cenários não aumentarem e percam a vida, né? Infelizmente. E se a gente vê que muitas vezes os incêndios foram colocados de propósito, eu me pergunto como é que pode ter pessoas desse tipo. O governador de São Paulo, Tarsísio de Freitas, anunciou ajuda financeira, totalizando 10 milhões de reais para produtores de grãos e pecuaristas afetados. Segundo autoridades, dezenas de bovinos foram queimados em uma fazenda em Santo Antônio do Arranquanquá. Eu espero que o governo de São Paulo seja um pouco diferente do que o nosso governo federal, que na época, quando a gente teve a grande enchente aqui, também prometeu muito e até hoje muitas pessoas ainda esperam essa ajuda chegar. Faz mais de três anos. Talvez o seu governo esteja diferente. Eu espero. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Espacial, do INPE, responsável pelo monitoramento por satélite, foram registrados 3.175 incêndios no estado de São Paulo, só em São Paulo, gente, do dia 1º até dia 23 de agosto. 3.175 incêndios. Só no estado de São Paulo, gente. Para vocês verem que tamanho tem esses incêndios nesse mês de agosto, gente. Pois bem, isso foi a notícia que o jornal Die Welt passou para os alemães. Eu encontrei e pensei, ah, vou mostrar para vocês, vou passar para vocês o que é que se escreve aqui sobre o Brasil, para vocês também saberem que o Brasil também tem manchete aqui nos jornais. Mas, infelizmente, quando tem um número enorme de incêndios. Gente, forte abraço, mão no coração. Até no próximo vídeo. Valeu!